E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Don't Strive Shipwrecked É o último provavelmente, porque já virou a estação Passou a estação do verão, dos meteoros, finalmente Já tava cansado de ficar esquivando, todo dia esquivando de meteoro E consegui sem morrer E agora, a gente tá aqui no outono finalmente, missão cumprida Um ano no Don't Strive aí, se sobrevivemos Deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu na última coisa aqui dos cachorros Lembra que tinha uma casinha de macaquinha aqui, né? Então, pode ver que tá queimando umas árvores aqui Veio os cachorros de fogo, os macacos foram pra cima e queimou uma casinha Mas ainda tem uma casinha aqui na minha ilha Vamos ver como tá a situação aqui Provavelmente eu vou ter que destruir o Ninho de Aranha Deve estar no nível 3, se bobear vai ter essa Aranha Rainha Então, esse aqui vai ser o último vídeo Se vocês quiserem, se o feedback for bom Eu trago um vídeo extra aí, matando o Kraken, né? Que é o boss que a gente tem que spawnar ele, né? Que a gente pega a chavinha E com isso eu mostro pra vocês como que libera o personagem que eu mostrei pra vocês no vídeo do Vulcão, beleza? Deixa eu guardar as coisas aqui que eu peguei Peguei item pra caramba Vou colocar aqui Fazer mais rango Tá resolvida a questão de comida Esse hatch Vou ver se tem espaço Pra colocar aqui que eu não vou usar tão cedo Tem, certinho Beleza, vamos atrás agora da Aranha Vamos ver se vai sair uma Aranha Rainha aqui Tá nível 3? Tá Agora que o negócio fica perigoso Vem, vem Ajuda aqui, Marraquinha Esse Macaquinho deve estar sem casa Deve ser o... O ninho dele foi destruído Aquele lá que pegou fogo Matar esse bichinho aqui Pra quem não sabe, essa árvore esquisitinha aqui Acho que eu já falei na série Você corta ela da madeira amonto suado É mais pra você mexer na parte de magia Que não deu tempo de eu mexer nessa série aqui Vim aqui muita coisa pra mostrar Mas não deu pra mexer Na minha série Rain of Giants Eu mostrei certinho Essa parte de magia do jogo Eita, tomei Viu? Agora eu vou conseguir administrar minha... Minha ilha aqui de boa A Amazona Mais ou menos das duas estações Que eu não consigo Organizar as coisas Ai, caramba Ai, mata Ai, caramba Pensei que ia matar Beleza, minha fome tá baixando já Nasceu mais uma aranhinha Vem Vem, minha filha Vem Toma Agora não tem muito o que fazer Agora é só Sobrevivendo e tal Agora o jogo vai ficando mais tranquilo Cadê? 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 Tá Tô vendo se tinha um espaço ali pra me liberar Nossa Ah, tem aqui, ó Uma grama separada Pronto Não sei porquê Depois, cara Depois que você passou Mais ou menos uns 100 dias do jogo O jogo fica Até enjoativo, cara Porque você fica praticamente mortal Se você souber jogar Você não vai morrer nunca Não vai faltar recurso nunca Tá ligado? Porque ai você só vai Cuidando, por exemplo Agora esses 30 dias aqui Que tem pra frente Pra chegar nos 100 Você só vai arrumando as coisas aqui Sem pressa Sem Sem preocupação Quando vir em boss Você mata Você já vai tá preparado É no começo Que o negócio é difícil Depois Fica tranquilo Eu tinha um save Com o Reign of Giants Lá em 260 dias Mais ou menos Tipo Já tava chato, tá ligado? Fiz um save novo pra jogar Porque já tava chato Eu chegava os cachorros Tinha tanta armadilha no chão Que eu nem precisava me mexer Já matava todo mundo E aqui é a mesma coisa Cara Aqui é só Ficar tranquilo Arrumar a ilha E já era Deixa eu ver Aqui Aí Eu posso ir daqui Pro Reign of Giants Né? Se você tiver as duas DLC Mas Eu não vou fazer isso Já tem a série no canal Deixa eu cortar aqui a madeirinha E vou dar um aviso pra vocês Provavelmente eu vou trocar minha internet Espero que a internet nova Não seja tão cagada que nessa daqui Ela é melhor Mas nunca se sabe Brasil, né minha filha? Não preciso nem explicar O porquê do meu pessimismo Então Se tudo der certo Eu vou conseguir fazer live Aí vai dar pra fazer live Don't Stop Together Beleza? Que bastante gente me pergunta Por que eu não faço com os inscritos É porque Cara Marcar a hora é meio tenso Tá ligado? Então Aí com live Fica mais fácil Do que eu fazer uma série com os inscritos Né? Então fica mais tranquilo Então vamos ver Torça pra que Dê tudo certo A minha internet aí E dê pra mim fazer live de boa Eita Aí Vamos matar esse bicho aqui Aí no Together É só Risada É o nego morrendo É o nego te ferrando Aí que é Aí que fica engraçado Beleza Deixa eu quebrar essa Cortar isso daqui Ah Por que que eu guardei O jumento? Por que que eu guardei A A teia de aranha Se eu ia pôr Se eu ia colocar de volta aqui Teia de aranha não Azul Pega isso aqui Pega aqui Leva banana Banana importante Prontinho De madeira Por enquanto tá bom Até que eu não tive que pegar tanta madeira Nessa estação Põe aqui Vou colocar o foguinho Finalmente eu vou poder usar essa fogueira É legal Na hora que eu vou Tacar Fica a lua cheia Valeu jogo É nóis Deixa eu comer É Não deu pra achar também Cara Olha que eu explorei bastante Pode ver que Ó Deve estar em alguma ilha Pra cá Eu acho Eu imagino mais ou menos O De quem que eu tô falando né Aí ele tá aqui pra cima né Nessa parte que eu não fui O O Chester Entre aspas Que eu não sei o nome dele Que é um pelicano É Dessa DLC aqui É como se fosse o Chester Dessa DLC Eu não achei ele nesse gameplay Sempre eu acho Agora eu explorei de tudo Achei vulcão Achei tudo E não achei o safado Paciência Vamos pegar as coisinhas aqui Aquela Coloquei fogo Pra Pra se ter uma de ator Aí Ok Eu não guardei a comida Tô caducando já Não peguei o O ninho da aranha O negócio tá Tá fácil Aqui Junta tudo Aqui Bonitinho Coloca Pra cozinhar Agora minha plantação Vai dar pra Brincar de novo Aqui Fora nisso Deixa eu já plantar Pronto Aí coloca Esse macaco isolado Lá em cima Deixa eu pegar o resto Colocar um ninho Aqui Então esse vídeo aqui É mais de despedida O que vocês acharam da série Gostaram dessa DLC Na minha modesta opinião É Mais Tensinha Pra você se acostumar Do que a outra Não é aquele bicho De sete cabeças Mas também não é Passei no parque Principalmente você tem que ficar Indo de uma ilha pra outra Então não demora mais tempo De você É Achar As coisas Expandir o mapa As vezes você Explora pra tudo que é lado O negócio tava do lado da sua ilha Aí você fica puto E assim vai Deixa eu coisar Cadê 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 Aqui Vamos pegar as coisas Pegar madeira Prontinho Ah me falaram Num vídeo aí Eu vou Perdão que eu vou esquecer Seu nome Cara Que você Me deu essa dica Me desculpe Mas eu não Não consigo lembrar seu nome Cara Faz tempo que eu ouvi É Falaram pra mim A ilha que eu tava aqui Mais ou menos aqui Que eu nasci Sabe aquele barquinho Quebrado Quando você nasce Quando você começa a gameplay Se você dá uma marretada Você pega Esse item aqui De reparo pra barco Então quem me deu essa Essa dica valeu Eu não lembro Quem que foi Muita gente me dá várias dicas aí Então fica complicado de eu lembrar Mas Você que deu a dica Valeu Eu não sabia dessa Você destrói lá E pega um item de reparo pro barco Deixa eu pegar essa aqui Dá pra fazer bastante tapetinho Agora de De cobra Eu acho Que esse tapetinho de cobra Ajuda a impedir Ou pelo menos Atrasar De alagar O seu acampamento Na primavera Eu acho Pela descrição do item Pelo que eu vi lá Eu acho que sim E como que faz André? Vamos mostrar pra vocês aqui Só pra vocês terem uma noção Aí Deixa eu vir aqui Cadê? Deixa eu juntar todos esses itens aqui Pera aí Vamos pegar as pelinhas É pelinha E Deixa eu ver Pra baixo Pra baixo Cadê? Aqui Tá Precisa de pano E o coisinha Cadê? Eu tô com bastante aqui Vou até fazer Pra vocês terem uma noção Coloca aqui É um pano pra cada Então Vamos fazer bastante Pronto Bom até eu testar Se eu for continuar jogando depois Com esse save Deixa eu ver Aqui Vamos fazendo É um terreno com pele de cobra Então é Uma roupa E duas Escamas de De cobra Aí A gente pega Este item maravilhoso aqui Pronto Coloca aqui E agora a gente vai Tá certinho Deixa eu só colocar aqui Nessa Área aqui Minha área de comida Não quero que alague Se eu for continuar aqui Aí você pega o terreno Você tem que tirar o terreno do chão Pra poder colocar Aí você Coloca aqui Assim você vai decorando Seu equipamento e tal Pra quem for iniciante não sabe Deixa eu ver Colocar Colocar mais pra cá Aqui sim É porque aí Se molhar Eu consigo ficar aqui embaixo E me secar e tal Da chuva Deixa eu colocar Aí esse terreno Que a gente tirou A gente pode colocar Em outro lugar Pode fazer Mudar a sua ilha Completamente e tal Aí depois É bom você cercar Também Em volta da ilha Cercar com saco de areia É que eu não vou ter areia Não vou ter material Pra fazer aqui Mas é bem simples Aí você vai colocando É como se fosse murim Tá vendo Você vai colocando aqui Em volta Da sua ilha Pra impedir Que a água Suba Se você tiver Numa bioma de praia E tal E acho que também Ajuda a Impedir Que a água Que a água avance Pro seu acampamento Beleza A vasinha já vai Quebrar Deixa eu colocar aqui Só que é o tenso Imagina eu Colocar Fechar tudo isso aqui Com pele de cobra Vai pele pra caramba Então é meio Complicadinho De fazer isso aqui Demora O que eu quero fazer Ah mostrar pra vocês É na parte De refinar Você tem que vir aqui Cadê Refinar Não É aqui pra baixo Aqui ó Precisa de Dois panos E três montinhos de areia Como eu pego Um montinho de areia André Simples Você pega a pá Fazer a pazinha aqui Vai no Numa bioma de areia Provavelmente Isso aqui É Tenha um montinho Vai ter uns montinhos De areia É só você ir lá E cavar E você vai pegando Simples Aí você pega Faz esse Saco de areia E coloca em volta Do seu acampamento Ajuda também Bastante na época De Que fica ventando Aí se tiver algum item No chão Não vai Ficar empurrando Tá ligado Fica bem melhor De você Administrar Ficar empurrando Pro mar Quantos itens Já perdi Já Foda os ventes Inchar Agora não tem muito O que fazer É só ficar cuidando Do acampamento Aqui ó Colocar aqui Pronto Pegar as bostinhas Que tá ali embaixo Tudo Esses Nightmare Foi eu Que foi tudo Um outro bicho De sombra Que eu tava Com a sanidade Cagada Pra você ver Como foi tranquilo Essa Essa estação Vou pegar os dentinhos Aqui Pra fazer Carretel de linha E a gente E arrumar Nossos hatch Principalmente Aquele lá Contra a chuva Beleza Tem que ter Pra caramba Aqui Tudo jogado Tem mais uma bostinha Ainda bem Que os marragas Não pegam Isso aqui Eu acho Que tem mais um Dente aqui Pra cima Não tem bosta Pega Beleza Várias Moedinhas No chão Acho que é isso Vamos guardar aqui Tinha um Um baú Com mais E aí Organize o seu baú Pra você não ficar perdido Que nem eu Como eu tô gravando Aí fica tenso Eu ficar perdendo tempo Organizando Então Tem que fazer tudo Na correria Aí complica Amiguinho Deixa eu colocar aqui Vai ficar de noite Ah vai Lua cheia Ainda bem que eu não coloquei bastante Esqueci desse detalhe Então galera Vou me despedindo aqui Fazer minha lancinha Lua cheia Então muito obrigado Quem acompanhou a série Até aqui Se essa série De Don't Strive Tiver um feedback bom Eu vou fazer um vídeo extra Amastando o Kraken Na verdade é Quacken Alguma coisa assim É uma brincadeira Como eles fazem Com um pato Tá ligado Só que Ele é um Kraken Só que Do Don't Strive É um nome diferente Como sempre Então se tiver um feedback bom Eu trago esse vídeo Pra vocês E já Emendo o vídeo De como liberar O personagem lá Beleza O piratinha Então galera Muito obrigado Que assistiu a série até aqui Que assistiu Todos os episódios Muito obrigado mesmo Compartilha o vídeo aí Comenta Dá like E é nóis Beleza galera Muito obrigado Vou ficando por aqui Até a próxima série Falou Fui Então é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa seu like Comentário favorito Beleza Isso ajuda demais No crescimento E divulgação do canal Siga a gente Nas redes sociais Twitter e Facebook Estão tudo na descrição E se você é novo por aqui Inscreva-se Até a próxima OK Tchau 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 Tchau